Fala pessoal, ligado no meu canal do YouTube. Hoje o meu vídeo comentado vai ser sobre minhas primeiras impressões sobre o game Crysis HD. Isso mesmo, o primeiro Crysis foi lançado há muitos anos atrás. Está disponível na PSN e eu consegui comprar. E agora vamos verificar como é o jogo. Eu estou aqui mexendo nas configurações, colocar legenda, todas aquelas coisas básicas que nós games colocamos. Olha, interessante, eu posso colocar só nas cutscenes. Não, não, eu quero ouvir também os caras falando no gráfico do jogo. Eu tenho até uma coisa que eu vou comentar sobre o gráfico do jogo, que é uma piadinha que existe há muitos anos. Não vou esperar o jogo começar para falar essa piada. Tem a opção 3D, mas como eu não tenho uma opção 3D, eu vou desligar. Flexibilidade para aumentar um pouco, não gosto de sensibilidade de baixo de controle, principalmente para jogos de FPS. E tem até aqui uma demonstração, acho que do Crysis 2, mas não vou clicar nisso agora. Vou clicar na campanha, new game, dificuldade. Eu não sou tão bom em jogos de tiro, então vou deixar normal. Vou deixar vocês aí com a abertura do jogo e já já eu volto. É, o load desse jogo é um pouquinho demorado. Ah, ele tá mostrando umas dicas, ó. Contact, dicas, flashbang, grenades, caos temporary, restoration, to enemy. Ah, começou. Não, 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 não. Sete dias depois? Nossa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Do we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago when the Korean military locked down the island. Two days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Draft a team for beginning approach. Standby. Alright, gear up. Masks on. Aspans run a full mantle on guard. Aspans run. Aspans run. Que louco. Estava muito acento pra poder jogar esse jogo. Go, go, go. Começou. Estou numa queda agora. Isso deve ser algo paraquedas, algo do tipo a DC. Ah, olha ao redor. Nossa, o gráfico desse jogo está lindo. Pode ser um jogo no texto de Playstation 2 que tinha no computador. Com uma imagem um pouco melhorada. Mas gente, essa imagem um pouco melhorada está linda, olha isso. Me ensina logo o que eu botou no paraquedas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa madura é toda poderosa. Sem sair da água, né? Não, cara. Olha o status. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Mas o meu chute está escravando. O que foi isso? Eu não sei. Mas você perdeu a LZ? Faça o caminho para a LZ. Tudo bem. É uma tataruga, gente. Tadinha. Estou escondendo casca, que legal. Não, cara. Bem, por esse começo vocês puderam ver que uma personagem nômade é um soldado que usa esse super traje e agora tem que resolver alguns paulinhos que aconteceram nessa ilha há 7 dias atrás, não 7 anos. E como vocês podem dar uma notada, o gráfico do jogo está muito bonito. Isso é o motivo da piada que eu falei uns tempos atrás. Já falei que foi alguma assim no vídeo. Eu não sei. Pronto, se começa a falar. É que quando saiu Crysis o gráfico dele já era muito avançado para essa época. Crysis sempre foi conhecido por gráficos incríveis. Tanto que Crysis 3 tem gráficos assustadores, até mesmo para jogos de hoje. E Crysis 3, se não me engano, tem uns 2 anos de lançamento já. E a piada era tipo você estava numa discussão com amigos falando de computador, falando que seu computador era bom. E a piadinha sempre era aquela. Se o seu computador é bom, mas roda Crysis, basta eles verem o nível de gráfico que Crysis sempre manteve. Sem contar a jogabilidade, tudo que é muito bem escurida. Agora apertei o bola pra me abaixar. Posso pegar o quê? Ah, posso pegar essa caixa. Jogar. Uma lareira. O que é isso? Uma garrafa d'água, gente. Ah, devo fazer pra jogar, pra estrair os caras, fazer algo furtivo, alguma coisa do tipo. R3, pra dar um golpe corpo a corpo. É, aqui é tudo com a coronhada. Segurar select pra culpar. Ah, posso customizar minha arma. Põe um silenciador. Põe uma mira. Pronto, coloquei todos os equipamentos. É, agora tem uma mira, precisão, um silenciador. R1 pra tirar. Ai, cara, mal. Pronto. Vou tirar o silenciador aqui, acho que eu não tô numa missão furtiva. Olha, meu HP regenera. Vocês podem ver no canto direito da tela que eu tenho minha munição. Uma barra de shield, que provavelmente, que tá azul com raio, deve ser shield ou bateria pra armadura. E a barra verde, que é minha vida. Nossa, que dash monstruosa foi essa. Vou jogar ali no cara. Toma. Pronto, caiu. Eu posso pegar a arma dos meus oponentes. Eu tenho aqui uma pistola. Chegou que é essa arma dele. Só pra mostrar um pouco. Ah, um Macaco 47. Eu quero minha pistola de volta. Ah, posso pegar isso de volta. Toma. Ah, eu não posso pegar minha pistola de volta. Que triste. Mas eu posso pegar munição dessa arma. E agora eu vou continuar com essa aqui que eu comecei, que é bem legal. Vamos dar um pouco mais de olhador no mar. O mar está muito bonito, olha só. Pena que eu tô gravando com câmera. Muita coisa de luz tá atrapalhando a visão da câmera. Vocês viram tão bonitos os gráficos. E pelo que eu tô vendo, tá parecendo um pouco de Far Cry. Por que tá parecendo Far Cry? Vocês podem ver aqui que é muita vegetação, uma ilha meio paradisíaca. Nossa, tá todas as minhas armas aqui. Por isso que eu não consegui pegar a pistola, porque ela tá aqui. Caraca. Sai do cara na porrada. Ah, dá porrada e gasta a barra azul. E tu deve ser uma barra de energia mesmo da armadura. Eu não sei quantas armas posso carregar. Ou posso carregar todas ao mesmo tempo. Mas vamos continuar aqui um pouco. Vou gravar um. Ah, a minha dash também gasta a barra azul. Então a minha barra azul deve ser a energia da armadura mesmo. Vamos continuar. Esse Nômade é muito conhecido no mundo dos jogos. É um dos melhores pessoais de jogos de FPS pelo Disney dos fãs. Ah, achei um amigo meu ali. É o Jester. Vamos nessa, Jester. Caraca. Vai demorar pra acostumar com essa super dash. Olha isso. E o legal que eu tava, eu dei uma lida um pouco antes de começar a fazer o vídeo. É que em Crysis, todas essas coisas que temos na tela, tipo o mapa, a munição, a vida e a bateria. É tudo que a armadura mostra pra gente. Tudo que ele vai fazer de místico, que coloca em jogos, Crysis tentou dar um motivo pra isso. Ah, a Dash já é uma Speed Mode. Tô indo, Capitão. Nossa, a gente é muito rápido. Ali está o meu objetivo. Capitão. Agora uma Codicine. Vamos bater na mão interativa. Que gráficos lindos. Ai, morreu, cara. Jesus. O que aconteceu aqui? Você ouve isso? Eu não gostei. Nossa... O que você tem? KPA? Negativo, sir. We got four dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Before their bodies are bad. Alright, pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztecs, sir? We just gonna leave them hanging here? Negative. Better vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. No, no. Never need you today. I'm going to go, amigo. As they say, if a game is dark with a lantern, it's going to get a little bit of tension. And, as they say, move on to the LZ. And, as they say, these soldiers who are dead here are Korean people who I came to rescue. So something happened and killed them from a very brutal way. As they say, if they're going to run away, just their enemy is dark with an enemy zone. As they say, no weapon, I'm still coming to the 하나 when they die. As they say, the enemy is dark with an enemy zone. Open it. It's not their enemy zone. Open the enemy zone. Now, you move on there, you move on to the enemy zone, you move on to the enemy zone. You're on the enemy zone. Aí eu vou avançar um pouco Tem como desligar a lanterna Pronto, desliga a lanterna Agora eu vou ficar invisível novamente Tentar pegar esse cara na furtiva Aqui joga muito pra intenção E o legal é que eu posso editar a arma Enquanto eu ando assim Não preciso sair do menu Puta, tem dois soldados É melhor pegar o da esquerda ali Que tá mais afastado Cadê ele? Vai, o item tá acabando, cadê você? Calma aí, cara Já, já eu te mato Vamos esconder aqui no mato novamente Deixa a armadura carregando 100% Exível de novo Cadê os caras? Cadê os caras? Eu perdi o outro de vista totalmente Eu sei que vocês estão pensando que o jogo ia ser muito frenético Nada, mas Eu tenho essa mania de querer ser stealth Tudo que vou poder, eu vou ser stealth Tá cheio Esse aqui se distanciou? Haha, amiguinhos, não devia ter que ficar na mão do seu amiguinho não Vem cá Acho que eu vou ter uma finalização certa, então vai estar na furtiva Pronto Caiu Pegue a munição do sarma dele E agora Ivisível Você tá me vendo? Isso, liga a antena aí pra eu ver onde você tá Pronto Caiu Eu pensei que teria um golpe de finalização Em stealth Mas não É só É só batido normal Então eu vou continuar aí mais na porrada É muito louca essa dash muito avançada Ah, agora que eu notei Todas que eu faço alguma ação na madura Ali no canto inferior direito muda o emblema Agora eu tô com o emblema de um soco Como se fosse uma proteção Eu aperto esse botão e ele fica com pose de invisível E a... e... Opa O que que eu fiz? Ah, apertando ele dois ativos Ah, uma armadura Que permite que eu acho que eu tome menos dano E na dead tem outro símbolo Então tem um tipo de quatro tipos nessa armadura Força Velocidade Invisibilidade E resistência Interessante Uma única armadura te dá quatro opções Se você variar E se defender com os oponentes Interessantes Secultar os tiros secundários, né? Vamos ver como é o tiro secundário dessa arma Ah, eu posso alterar essa arma aqui Que eu tô de tiro múltiplo Tiro único Como eu tava Ou esse tiro especial Nossa senhora Tá amanhecendo Olha esses gráficos Usa o binóculos Olha, tem um soldado ali Achei meu objetivo É, agora vai ser meio stealth E pelo que eu tô vendo Crysis Parece que pegou um pouco de Far Cry Na liberdade Como assim? Geralmente quando você joga Um jogo de tiro Como o Call of Duty Nós temos a única opção De ir pra frente Matar todo mundo E acabou Far Cry mostrou uma opção Bem diferente Eu posso Escolher como eu quero passar Se eu quiser passar de stealth Se eu quiser passar atirando em todo mundo Ou no meio termo Eu posso fazer Você e seu amigo Podem zerar Far Cry E se vocês conversarem Como eles zeraram o jogo Pode ser que tem espaço Que vocês zeraram diferente Acho que Crysis Pegou essa mesma mania E puta Alguém já tá me vendo Nossa Ah, esse tiro é como se fosse Um Darno todo ante Certo Mas ele já me viu Então eu prefiro mais Usar muitas balas Pra matar Pronto Matei Tá bem longe Mas matei Agora eu vou tirar o silenciador Já que me vindo Preciso ser silencioso Caso vocês tenham perguntando Como eu tô conseguindo ver os caras De tão longe É que no mapa Tá mostrando onde eles estão Então eu só me coloco Mais ou menos Aonde eu miro e atiro Ó uma galinha Uma coisa que eu aprendi É esse cara Eu posso matar pessoas Posso roubar Passa a matar dragões Mas se eu matar uma galinha Eu vou ser preso Esse também aprendi Inteligente of Zelda Né Mas inteiro de of Zelda As galinhas te matam Tem uma casa aqui Eu vou entrar pra ter um cover Ah, não tem É, um jogo antigo Não vai ter a opção De pular a janela Mas mesmo Se eu fizer um jogo antigo As garrafas desse jogo Estão me lembrando muito De MW2 e MW3 Pegar a pistola Pegar a munição Por que eu peguei aquela pistola? Ah, pode ter duas pistolas Ah, mano Você vai cargar Minhas pistolas Caiu Nossa Essas pistolas Nem são barulhentas O primeiro objetivo É chegar ali Então vamos chegar ali Caixa Barril vermelho Nós sabemos que Barril vermelho Significa explosivo Coisa de videogame Ali está o barco E tem um barril vermelho aqui Eu tenho calor Nesse barril vermelho Me dá esse barco Me dá o barco Me dá o barco Eu devia ter usado a armadura Mas a armadura é forçada aqui Ah, eu posso controlar os veículos Nossa, mas a armadura se... Nossa, a armadura entrou no veículo E eu controlo a metralhadora Nossa, é um exército de um homem só Literalmente Opa, acabei errado Ah, meu vestido está ali Verde Vou lá E amarelo ali Eu não sei o que é Pode ser que seja secundária Mas vamos fazer o verde primeiro Olha Essa ilha Que linda É tão legal Quando ele faz um jogo Numa ilha Assim Fazer grafos Aí, se forçada Que linda Pronto, eu cheguei Vamos descer do barco Não, não É de no barco Tem carinha Ah, mas o entrador não se perfeceu. Acho que eu acabei com todos. Ah, o objetivo amarelo está aqui, então deve ser uma secundária mesmo. Vamos pegar a munição das pessoas aqui. Pronto. Pronto. Let's go. Ah, mesmo a gente está no crítico. Ah, pelo menos se a energia acaba eu posso continuar correndo essas coisas. Checkpoint. Nossa, o checkpoint foi bem travado. Vamos lá no verdinho amarelo. Ah, agora que eu vi, no canto inferior esquerdo mostra minha notoriedade no lugar. Aqui já me viram. Vamos lá. Tem que ver se esses caras conseguem me ver, mas não consigo ver eles. Minha vida está em 24%, eu vou esperar até ficar sem. Jogar uma granada. Ah, uma flashbang. Pronto. Já era, filho. Peguei a munição. Não. Nem quero mais... Nossa, a munição dessa arma minha está acabando. Deixa eu trocar de arma. Pronto. Eu posso editar o que nessa arma? Deixa eu ver. Ah, eu posso colocar a mesma coisa que eu tinha na outra. Vou colocar uma mira. Pronto. Aí eu gosto. Nossa, agora eu tenho dois objetivos verdes. Ah, nossa, eu tenho uns verdes, mas vou aqui no amarelo primeiro. Antes de finalizar o vídeo. Estão sendo notados. Aonde está? Aqui. Cry está parecendo muito aqueles jogos de tiro antigos. Que a gente larga o lugar, você tem que fazer seu caminho, suas escolhas, o que fazer. Não é aquele jogo linear como temos em outros jogos de tiro atualmente. Temos essa ilha inteira para explorar. Nossa, que legal. Opa, toma. Toma. Ah, posso agarrar o inimigo. E aí, e aí? E aí, você vai ver minha amadora carregar. E aí? Como é ser agarrado para alguém vizinho? É, eu estou aí vizinho levando o cara. Vou pensar que ele está andando de costas só. Tá, eu não vou fazer isso não. Vou jogar ele na água. Só que você muda para o clube. Começou. Começou. Nossa, essa ilha aqui está me lembrando aquele mini seriado do Vaz no Far Cry 3. Estou chegando ele em um objetivo? Deu chegar logo? Quer dizer, eu não sei se o verde era um objetivo de verdade. Pode ser que seja o amarelo. Os jogos variam muito isso. Open Fire, mas eu estou invisível. Ah, não me deu. Ali está o outro. Tem dois. Nossa, o coqueiro caiu por causa das balas. Nossa, o cenário é destrutivo. Que louco. É, estou chegando no meu objetivo. Vou chegar logo. Caramba, cadê você? Achei. Matei. Nossa, tentei atirar sem ver o cara. Dá nisso. Ali é o cara dele. Ô cara, seus amigos morreram. Você está vendo um tiroteio e você está olhando para o nada? Sério? Vai para trás. Agora só olha para mim, né? Vai conhecer os peixes. Ah, nem acertei os peixes. Ah, nem acertei os peixes. Ah, nem acertei os peixes. Deixa eu fazer um objetivo. E esse estilo de mira também lembra um pouco também do primeiro Halo. Essa mira circular com a cruz ali de mira aumentando e abaixando. Certo. Profit. Estou dentro do trailer de comunicação. Pega a munição. Pega essa caixa. Jogo. O computador paquear. Acertei. Estou aqui. Estou baixando agora. Ah não, estou baixando todas as funções desse computador. Acertei. Isso mesmo. O Nomad está falando. Ele não é um personagem mudo, não. Certo. Tem uma polícia ali fora. Vou pegar essa caixa. Nossa, a caixa está batendo o pé dele, mas ele reagiu quando fosse uma foi batendo o pé. Que interessante. É, agora tem que ir lá para o objetivo verde. Eu só não dei cortes do caminho que eu fiz tudo andando, porque o gráfico do jogo está muito bonito. Quero mostrar isso para vocês. Mas esse é um jogo bem antigo. Os gráficos de Crys estão me assustando. Olha o veículo. Posso pegar? Posso? Caraca! E a jogabilidade com o veículo é boa também. Não é aquela coisa de jogo de corrida que tem o GTA que é bem suave. Mas é muito boa. Nossa, tem um helicóptero tirando em mim. Bem, meu tape está acabando, né? Não, é helicóptero. Acho que é um tanque. Então... Ah, tem um carro. Pronto. Meu tape está acabando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aí no vídeo. Bem, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí... E aí? ... Se inscreva no canal.